E aí Thiago da Aulon de Funk, solta pra ela só um pouquinho de putaria Esse beijo da Remy é monstro, cê é louco, tô brisado Esse beijo da Remy é monstro, tá porra cachorro E eu não tô brisado não viu senhor, se lembra Já falei pro DJ o sim, que essa é papo de estouro Essa aqui é parte 12, então segura o retorno Sarra na porra da bondadela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bondadela, a porra do meu garoto Ela não quer saber de carro, só quer fazer um amor gostoso Sarra na porra da bondadela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bondadela, a porra do meu garoto Sarra na porra a bunda dela, a porra do meu garoto Ela tá de vestidinho curto, dançando de salto alto Estigando a rapaziada, essa mina me deixa louco Sarra na porra a bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto DJ ou Wilson, respeita caralho Sem maldade, vai, vai, vai Um, dois, três e sapsapé DJ ou Wilson, cara, nas batidas fora Ele, ele, ele é o amor do DJ aqui Já falei pro DJ ou Wilson, que essa é papo de estouro Essa aqui é parte dois, então segura o retorno Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto Ela tá de vestidinho curto, dançando de salto alto Estigando a rapaziada, essa mina me deixa louco Sarra na porra da bunda dela, a porra do meu garoto DJ ou Wilson, respeita caralho Sem maldade, vai, vai Um, dois, três e sato, sato DJ ou Wilson, cara, tá batendo a foda No baile funk, esse cara que me rola Ele, ele, ele e eu, a moça DJ aqui Vai me dar só eu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto